Galera, consegui desbloquear aqui a Árvore Sacra de Miquela, né? Um dos mapas aí mais estilosos, mais labirintíticos, nem sei se existe essa palavra. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faço para acessar esse mapa. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nand Edelwing, com o meu traje top. Cara, esse traje tá muito top, inclusive pega no mesmo lugar. Vou deixar nos cargs o vídeo apresentando esse traje também, caso você ainda não pegou ele, beleza? Mas agora o nosso foco vai ser, como fala, desbloquear aqui esse mapa, beleza? Então, bora aqui pra gravação eu pegando. Então vamos lá. Esse aqui é o meu level, tá? Que é bem punk, né? Essa parte do mapa. Então aqui nós estamos acessando a cidade que vamos fazer um puzzle, tá? Porque a gente tem que acender quatro velas para liberar o portal para acessarmos a Árvore Sacra, beleza? Então chegamos aqui na cidade, ativei a graça. Vou mostrar aqui onde é a localização para vocês. Então tá bem longinho aí, bem no finalzinho mesmo. Lembrando que se você ainda não acessou esses mapas, né? O mapa dourado aqui, eu vou deixar todos os vídeos, já acessa o mapa na descrição. Então, cidade dourada, primeiro mapa Montanhas do Gigante, Área Secreta. E depois a gente vai ativar agora, né? A Árvore Sacra, beleza? Então você precisa passar por esse mapa, depois passar esse mapa, depois desbloquear esse mapa, que é esse mapa que vai desbloquear esse desse vídeo, beleza? Então bora lá. Estão mostrando aí onde está para vocês. Ordino, cidade sacramental, é a localização. É fácil chegar aqui depois que você já liberou os mapas. Tá indo da graça, você vai ter que ativar uma outra dimensão. Você vai para um portal que vai para essa mesma cidade, mas como se fosse uma outra dimensão, onde terá seis inimigos, foda, né? Para o meu level, que é 120, tá foda. Acho que até para maguinho também é foda, porque inimigos são invisíveis. Chegou aí, você vai ativar o portal, beleza? Nesse mapa, ele vai ter três arqueiras no teto, tá? Das casas, vai ter três inimigos invisíveis que ficam te dando ataque crítico, né? Com aquela animação tudo, te dando ataque nas costas de você, que eu consigo sobreviver, vou mostrar no final dessa gravação. Mas dependendo do seu level, ele me dá quase hit kill, tá? Então tem que ficar ligado nisso daí. Então eu vou mostrar para vocês onde eles estão aqui também, para você evitar os lugares que eles estão. Mas a maioria é ativar pelo teto, tá? Aqui eu estou mostrando onde está as arqueiras, que eu fui eliminar as arqueiras primeiro. Mas você pode falecer, tá? Então é super de boa. Você ativou uma vela, olha o dano que ela causa, galera. Se você ativou aí uma vela, você faleceu, você pode ativar novamente, tá certo? Mas só para vocês ficarem inteirados aí na localização. Então eliminamos uma aqui. Então vamos caçar a segunda aqui. Ela é muito chata também, que como ela fica na ponta, a gente vai batendo e elas vão sendo empurradas, e dependendo de onde que você bate, elas caem. E pode dar mais trabalho também. Ali naquela escada subindo, embaixo, tem um inimigo invisível. Fica ligado nisso daí, tá certo? Então evita aquela parte ali de baixo, embora tenha um item ali embaixo, que é os equipamentos, né? De tal do assassino. E eu fiz o vídeo, né? Mostrando aí como é os status e tal. O kit dele. Agora nós vamos para a segunda. A terceira, né? A última. Atrás dessa igreja, à direita, dessa casa aí, né? Vai ter um outro assassino. Então você acessa ela pela esquerda, igual eu estou acessando. Que o assassino não vai. Ele fica ali, ó. Subindo ali. Ele vai estar ali. Te aguardando. Então se você não chega próximo dele, você não acessa ele ficar te perseguindo também. É porque eu fiquei aqui mais de meia hora morrendo, galera. Então é tenso. Eu queria matar eles e tal. E eles é difícil pra caramba matar. Então essa aí é a segunda. A terceira, né? A última. Hippie cair. Então vamos voltando. Cara, elas causam muito dano mesmo. Muito dano mesmo. Eu queria esse arco e flecha dela. Esse arco e flecha dela parece ser o maior estiloso. Eu dropei, mas acho que não é com esse efeito aí transparente não. Então finalizei essa última aí que é bem chata, né? Pra ser eliminada. Ok. Finalizou esses personagens aí, essas pragas. Você só vai uma que é no chão. Beleza? Vou mostrar agora onde está tudo. É sempre no teto. Três é no teto e uma que é no início. Então vamos pra primeira. Você pode ativar sem eliminar ou falecer. Essa parte de atrás dessa casinha que tá o assassino. Então você não vai pra baixo aí dessa árvore branca, tá? Aqui nós vamos ativar a primeira vela. A primeira vela não, né? Mas essa aqui na verdade foi a terceira que eu ativei. É só pra vocês verem. Então super de boa. Agora nós vamos pra segunda. A segunda que eu já havia ativado, né? Antes. Mas só mostrando a localização pra vocês. Vocês vão ver que eu não vou encontrar um inimigo. Seguindo ali em frente, ali vai ter uma outra vela. E assim vai ter um invisível. Ali é obrigado a você encontrar esse invisível. Ativa a vela, falece e vida segue, tá? Aqui será o segundo. O teto também já havia ativado esse daqui. É porque como eu morri várias vezes, então aí eu pedi a ordem, né? Mas aí tá a localização e a outra que tá seguindo em frente onde fica as outras duas arqueiras. Eu recomendo você fazer esse caminho da segunda e terceira arqueira aqui, dessas duas arqueiras, porque a outra eu não vejo. Agora se você for na outra arqueira não, tanto faz, tanto faz, ignora isso que eu disse. Se fosse só pra ativar a vela, né? Se fosse pra eliminar, que seria outros 500. Então aqui nós vamos ativar a terceira vela. É só você também ficar procurando escada, é super de boa pra você acessar. Aqui vamos ativar, essa aqui eu não havia ativado. E agora vamos pra última, que é a principal. Aqui sumiu, né? Como eu ativei todas, aí acabou que ativou a animação saindo da dimensão. E a outra que tá bem perto da graça, é só você subir, como vocês podem ver. Essa aqui foi a primeira que eu ativei. E aqui tem um assassino, tá vendo que ficou a marca verde ali em cima? Ficou a marca verde que ele já começou a te perseguir também. Então tem que ficar ligado. Olha lá, você dá pra ver os movimentos dele no chão e tal. É bem estiloso, é bem estiloso ele, velho. E pena que a sua roupa não deixa a gente visível igual ele, né? Ele tem aquela esquivinha, parece, né? Das faquinhas. Aí, ó, consegui acertar ele. Mas ele é muito foda lá. Olha o que ele arranca de vida, velho. Isso aí daqui muitos caras low level, né? E aqui foi quando eu ativei também a... Ah, lá embaixo, né? E fica o carinha bem na lateral. Vocês vão ver que já apareceu lá a minha estamina, né? Meu vigor, melhor dizendo. Olha, ele já batendo em mim. Ok. Depois que você ativa lá as quatro velas, vai fazer um carregamento. Nós vamos voltar ao normal. Os inimigos vão sumir. Então se você quiser ocupar alguns itens dos inimigos, só tem aquele momento ali daquele assassino que eu nem sei onde mais. Eu opa ele, tá? Mas agora a gente já pode acessar o portal. Então quando o meu carinha vai indo pra lá, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição, se possível compartilhar, vocês estão ligados. E nós vamos conhecer finalmente a árvore sacra, beleza? Vai estar disponível aí o nosso acesso. E assim nós seremos teleportados pra lá. E você finalmente vai ter o mapa da Valkyria disponível aí na sua conta pra explorar também, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Você ainda não sabe como chegar até o mapa secreto aqui de gelo. Sempre fica aí na descrição dos vídeos, tá certo? E é isso. Se você quiser ver também os vídeos de eu dropando a armadura dele e quiser ver o vídeo eu eliminando esses assassinos, também estará nos cards. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho